a dica de hoje é para você que tem um canal pequeno e quer ter uma boa network tá eu vou indicar a minha network para vocês que a universal network tá é porque que eu estou indicando para vocês porque eu gostei muito dessa network foi a primeira network do meu canal que eu não tive problema com pagamento com suporte tá é o contato é muito rápido tá e eu vou explicar algumas coisas para vocês aqui ó estatísticas da rede ela tem mais de 919 canais parceiros tá tem mais de 760 mil inscritos por mês equivalente a 5 milhões de visualizações e por ano 180 milhões aqui são alguns canais parceiros da rede famosos você já deve ter ouvido falar de algum deles né bastante visualizações esses canais tem e vamos aqui o que todo mundo pergunta aí para mim aí né é aqui no caso a rede está entre as melhores do mundo né e as do brasil tá alguns benefícios da rede o pagamento que todo mundo pergunta e todo mundo quer saber porque todo youtuber quer ganhar dinheiro então tá aqui ó o pagamento mínimo é um dólar se o seu canal gerou apenas um dólar durante o mês no pagamento no dia do pagamento automaticamente a rede ela deposita na sua conta paypal esse um dólar então é no mínimo um dólar que você pode estar sacando o conteúdo você pode criar o seu conteúdo a network não vai interferir no seu conteúdo você claro que você tem que seguir as políticas de uso e de conteúdo aqui se alguma pessoa copiar o seu vídeo e postar no canal dela automaticamente a rede vai te ajudar a não vou te não não vou dizer perseguir mas você vai conseguir reivindicar ea rede vai te ajudar a você resolver esse problema suporte tá o suporte rápido eu tenho a experiência porque o mínimo de tempo que ele que que foi o rápido mais rápido que foi foi em quatro horas a resposta do e-mail que eu mandei e o mais demorado foi menos de 24 horas o contrato é totalmente português tá e você tem o tempo livre se você não gostar da network você pode sair a hora que você quiser mas eu indico que você leia o contrato antes tá bom ela tem o custo de cpm variado de 2 a 10 dólares tá podendo variar do do seu conteúdo do tempo de visualização né da qualidade do seu vídeo da sua produção músicas ela tem mais de 150 mil músicas sem copyright né ou seja música que você pode postar fazer montagem nos seus vídeos que não vai ter nenhum direito autorais você não vai ter problema com isso indicações no caso você pode estar aumentando os seus ganhos por indicar a rede para outros youtubers e o dubs merger do borsche como não sei como o pessoal fala é o painel de controle está totalmente em português fácil tá eu tenho o no caso é o escalelab né é muito simples o painel de controle onde você vai saber tudo os ganhos a estimativa os gráficos de visualizações qual vídeo qual dia melhor da semana para ter visualização qual dia para ter like qual dia para postar né tudo isso você vai saber no painel de controle tá eu indico para vocês aí vou deixar o link na descrição para vocês estarem dando uma olhada caso tenham dúvida entre em contato né com o suporte da rede tirem suas dúvidas eles vão responder o mais rápido possível tempo estimado aí para avaliar o canal aí é de mais ou menos aí 48 horas e não tem muitos requisitos tá canais mais pequenos podem entrar nessa network tá pode ficar tranquilo que eu tinha um canal pequeno e o meu canal já tá com mais de dois mil inscritos e eu tô nessa network beleza espero que tenham gostado vou deixar o link na descrição confere lá beleza até o próximo vídeo falou o